Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo aquele vídeo que vocês curtem bastante de Naruto X Boruto Ninja Voltais Hoje chegou aí um reiki do Sasuke, mano, e vamos tá dando aquela analisada e aquela conferida marota, beleza? Eu particularmente não gosto dos jukis antigos dele, que no caso é aquela repulsão e o shuriken negro, sei lá, negrito, escuro, alguma coisa assim, mano Mas eu não curto muito não, mano, mas esse reiki te promete, galera Eu tentei sumonar, mano, tentei sumonar 500, mas não vou falar pra vocês aí o que que veio e o que que não veio Vou tá postando um vídeo pra vocês, beleza? Eu gostei bastante, cara, achei bem apelão É... em relação aos vídeos do meta que vocês tão me pedindo muito, cara Como eu vou lançar meta assim, cara? Agora, a Bandai vem... tem um exemplo, tem o top 10 Lança um reiki, tem que modificar tudo de novo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é brabo, é brabo Eu vou tá fazendo a do Naruto também, beleza? Então, sem mais delongas, mano, vamos começar essa aqui Que eu sei que vocês tão bem ansiosos Vocês me pedem bastante, então vamos lá, mano Vamos iniciar aqui, vamos lá Nome da carta, Tempestade, Lâmina de Ferro Nome do Jutsu, Manipulação, Shuriken Descrição da carta Manipula o Shuriken com fio, causando danos e causando paralisia O efeito é pequeno Esse Jutsu aí, cara, foi baseado, acho que todos já sabem, né? Naquela luta lá do Naruto... Naruto Saja contra o Momoshiki lá no Boruto, né? Que ele lança aquela Shuriken boladona assim, velho Cara, muito top, mano, muito maneiro mesmo Vamos tá testando isso aqui, mano? Vamos lá Vamos lá, galera, vamos tá testando... Eita porra, calma aí Olha o demônio! Corre! É o diabo! Ah, morre? Diabo! Véi, sai daí, caralho Volta, volta, volta Eita, caralho Deixa eu fazer a abertura primeiro O jogo precoce, velho Deixa eu fazer a abertura primeiro, você é louco, mano Vamos lá, galera Vamos tá testando aqui o primeiro Jutsu de Rekit dele, beleza? Que é o da Shuriken boladona lá, beleza? Vamos chegar aqui, mano, vamos lá Pô, jogo precoce, mano Não deixa nem eu fazer a minha abertura, rapaz! Mano, já tamo aqui Olha essas motos chatas passando, mano Calma aí Já que já tamo aqui, mano Vamos testar se realmente é bom mesmo Vamos ver se ele vai atravessar a parede Eita, caralho, cuzão Caralho, cuzão O bagulho é louco mesmo, hein? Ó, tô na distância longe, mano Tô na distância longe Caralho, cuzão Cuti, cuti, mano Gostei desse Jutsu Gostei Gostei pra caralho Gostei, gostei, mano Vamos agora pro próximo Vamos lá, galera Vamos pro segundo Jutsu Vamos lá Nome da carta O olho de Hinnigan Nome do Jutsu Poder Celestial da Mão Eu boto punheta mesmo Quem guarda leite é vaga Bem saliente Esse nome da catinha, mano Mano, essa tradução tá muito safada Eu vou parar de traduzir no Google Tradutor Descrição da carta Move-se instantaneamente Para um andar próximo Se você não puder mover o chão Como diz a tradução Você vai mudar para uma área diferente No mesmo andar Mano, a tradução do Google Eu não mancho dos ingleses, não, mano Então, tipo assim Eu traduzo tudo no Google Tradutor No Google Tradutor, tá ligado? Então, tipo assim Às vezes ele dá uma descrição louca Meio bagulho louco Mas vamos lá, mano Pelo que eu entendi Você vai ser teletransportado Com a força divina Do olho Pra um próximo andar No caso, próximo mapa Certo? Se caso você não puder Se modificar Se teletransportar Para o outro mapa Você só vai Para um local diferente No mesmo lado Se você tá aqui No mesmo lado No mesmo mapa Você vai para o outro lado Tá ligado? Entendeu? Eu acho que deu para você entender, né? Vamos lá testar Essa catinha aqui, mano Que parece muito louca Passeiro Vamos lá, galera Testar o segundo juxo Ainda bem que o jogo Não foi precoce Deixou fazer a abertura Beleza? Então, vamos lá, mano Vamos testar Esse bagulho Vamos lá O que que eu vou fazer? Ah, cara Uma coisa que eu não tinha visto No primeiro Que eu sempre gosto de fazer Como é que tá o ataque dele? Ah, o ataque dele é normal É, todo cagado Aqui é uma bombinha Pra gente já Um estalinho Um cabeção de negro É, uma farofa Mais ou menos assim Vamos lá Deixa eu ver se aqui tem efeito Agora deixa eu vir pra cá Deve ter outros mapas ali Vamos ver Vou ficar bem aqui no cantinho Deixa eu ver o que vai acontecer Olha, mano Caralho Nossa, mano Você é louco, cachorro Caralho Mano, que apelo Velho Cara, mano Daí tem uma tara Pro Lutirra mesmo Velho Não é possível, mano Cara É muito apelão, velho Deixa eu ver se tem como Atacar e fugir Não, atacar e fugir Não tem não Mas, mano Os caras estão ouvindo Tudo em cima de você Tchabau Caralho, mano Aí você é um exemplo Tá quase morrendo Você foge, foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge Nossa, mano Muito apelo, mano Cara, mano Daí tem uma tara Pro Zutirra Mano, esse bicho Entrou pro meta, mano Ele não tava no meta Entrou pro meta Caralho, velho Muito top Mano, muito top Vamos pra ultimate agora Deixa eu soltar de novo Tá muito top Nossa, mano Que loucura Deixa eu soltar de novo, velho Caralho Que isso, velho Vamos pra ultimate Terceira carta E a ultimate Galera, vamos lá Nome da carta Devastação planetária Nome do Juxo Devastação planetária Descrição da carta Solta vários pedregulhos do céu Causando uma grande quantidade De dano Várias vezes Pedregulho não, mano Essa aqui é uma montanha, né, mano Vamos lá testar Esse bagulho aqui, velho Partiu Vamos lá, galera Testar essa ultimate Boladona aqui do Sasuke, mano Partiu Vamos lá Deixa eu soltar reunindo geral aqui Tem, 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 tem Vou soltar bem aqui na miúca, mano Na miúca Olha, tem como errar essa ultimate, mano Cê é louco Ah, mano A ultimate tá meio cagada, velho Porque Ah, não, velho Eu achei meio cagada Vamos testar de novo Vamos testar de novo Vamos lá, galera Testar novamente Esse Juxo aqui É Vocês viram ali Que eu fiquei de frente Pra todo mundo E a ultimate foi numa direção Então eu acho assim Que tem condições sim De você tá errando essa ultimate Às vezes aí Então Vamos tá testando aqui de novo Essa parada, mano Cê é louco Ó Eu fiquei assim E soltei a ultimate E ela foi pra frente, mano É isso mesmo Deixa eu vir aqui pra trás Ó Tô virado pra cá Deixa eu ver pra onde que ela vai Ah, sim Entendi Ela não foca no mapa todo, mano É apenas numa certa área ali Entendi Cara, da ultimate eu não gostei muito não Porque, porra Comparando É praticamente assim, cara A ultimate dele é mais ou menos A área dele do Juxo Antigo É praticamente isso Assim, comparando com a Madu Madara Do Shui Shui, mano Essa aí ficou bem embaixo, mano Na moral mesmo Mas os outros dois Juxos deles Tá de regaçada Vamos lá Para os pontos positivos, negativos e etc Vamos lá, galera Para os pontos positivos, negativos e etc Cara, pontos positivos As duas skills dele Tá show de bola, mano O teleporte divino E essas Shurikens aí Bolada que causam ainda paralisia Cara Eu me amarrei nesses dois Juxos Tá bom Vale muito a pena você estar tentando pegar aí Se você só pegar o teleporte, mano Pô Vai ser um salve demais aí Mas se você conseguir pegar também a Shuriken, velho Caraca, velho Você vai ficar muito OP, mano A ultimate não faz... Eu sinceramente, na minha opinião Eu não achei tanta diferença não Mas o teleporte divino E as Shurikens lá do Capiroto, mano Mano, vai sem dó, mano Pega pelo menos esses dois Juxos Que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá para os pontos negativos agora Cara Ultimate Eu achei cagada E ainda demora muito para recarregar 105 segundos Tem um alto consumo de CP Mas é normal ir nas Ultimates de hoje em dia, beleza? Pontos negativos do que eu achei nesse Rekit A Ultimate cagada Tem a mesma amplitude de movimento Do... Da última Ultima... Do Suzano lá dele Que salta uma espadona, né? Eu acho que é uma espadona Uma fresta, sei lá Mas... Tá bonito A arte e tal Mas eu achei cagada Mas você viu ali que na primeira Eu errei Às vezes você pode estar entrando numa base Para tentar finalizar E errar e cagou tudo, tá ligado? Então é isso, mano É... Vale a pena usar na San? Vale A Ultimate eu acho que vai ser boa na San Tá bom? Tanto dele quanto do Naruto novo aí do Rekit, beleza? E... Cara Eu colocaria ele sim Como main para atacar a base No Attack Miser Eu colocaria ele como main Eu acho que só o Teleport e o Jutsu É... Lá da Shuriken Eu acho que vai ser só la base, mano Na moral mesmo Se eu conseguir pegar Eu faço uma gameplay, beleza? Então é isso, cara É... Tanto também ele vai servir Então é isso, mano Em relação ao ataque de base Eu colocaria ele como main Certo? Pronto Minha opinião Para concluir É... Eu gastaria A Shinobits Como eu gastei 500 Eu vou postar o vídeo para vocês E se você pegar pelo menos O Teleport Divino Ou essa Shuriken, mano Você tá feito Porque dá para fazer altos combos aí Com a... A... O Amaterasu dele, mano Ia ficar muito top, mano Muito top Se eu conseguir Eu faço uma gameplay para vocês, beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Vocês pediram muito Para eu estar fazendo o Rekit dele E eu fiz, beleza? Se vocês querem o Rekit também Do Naruto aí Lá, boladão lá Eu faço também, mano Vamos bater a meta aí de 200 likes Que eu trago o Rekit aí Do Naruto para vocês Show de bola, galera? Tamo junto Um abraço Se você tiver alguma dúvida Ou algum questionamento Ou alguma sugestão Para o próximo vídeo Só deixar aí nos comentários Beleza? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo E fui!